Boa tarde, mais uma vez, professor Samarques, vereador professor Samarques. Tive informação agora que a direção da maternidade, Maria do Amparo, acabou de se reunir no caso e decidiu por começar a entregar avisos prévios aos servidores, que desde novembro não recebe dinheiro. A Câmara Municipal reabriu a maternidade Maria do Amparo no passado e nós, vereadores, destinamos muitas emendas. Ano passado, esse ano, nenhuma emenda chegou à maternidade Maria do Amparo. Uma maternidade essencial que preste serviço à sociedade maranhense. Se está agora, de novo, prestes a fechar, a encerrar as suas portas. Prefeito Edvaldo Holanda, mais uma vez. Secretário Lula Filho, mais uma vez. Eu, por exemplo, destinei R$ 150 mil de emenda parlamentar do ano passado, para esse ano, para Maria do Amparo. E soube agora, por uma médica, que eles estão com salário atrasado desde novembro e vão começar a entregar esse aviso prévio. Muitas mães, muitos pais de família, portanto, na rua. E quem vai perder, além dessas mães e pais de família, consequentemente, vai ser a nossa sociedade, onde já exigo a prestação, exigo a prestação desse serviço, que é o serviço de obstetrícia. Muito obrigado a todos.